Cá estou eu em mais um rolê aleatório com o pessoal Dessa vez a gente foi jogar um CS queimada Scarletona, GBzinho, Grécia e Araxin Contra o pessoal que estava por vir Que provavelmente iriam perder Ou não, né? Eu nunca tinha jogado esse modo, confesso que eu estava nervosa Mas é aquilo, vida que segue Eu estava com o pressentimento que iríamos ganhar Por isso eu já lancei o meu grafite, boiá E sim, eu passei uma vergonha porque eu pensei que a partida já tinha começado Mas é aquilo, vida que segue de novo E cá estávamos nós para bagaçar o time rival A Grécia já lançou o bandeirão O GBzinho lançou o bandeirão dele Eu subi logo no chifre dele, caí Porque o chifre estava muito grande E é aquilo, já é de lei Toda partida ela cita para comer porque todo dia ela está com fome E está eu aqui atrapalhando o rango dela Nada como uma mulher alimentada indo para a guerra Partiu Eu avistei um cara, então parti para cima porque eu sou muito confiante Onde eu chego, sou bagaçada Vida que segue Fiquei perturbando o GBzinho para ele vir me salvar Ele ficou retado, mas veio O importante é que eu obedeceu Voltei do pó, eu voltei à vida Aí eu falei Agora todo mundo vai ser bagaçado Mas a realidade que ninguém conta é que eu não aguento mais ser bagaçada nesse jogo Mas o GBzinho foi lá e vingou e matou no soco Que vergonha Mas é aquilo, nem sempre nosso dia de glória, não é? Hoje foi de derrota Está aí a cara do mal amado que matou ele E cá está a gente indo para outra rodada Eu gosto dessa parte porque todo mundo fica interagindo Ou não, né? Porque ninguém estava interagindo comigo Eu estava ficando no vácuo Então eu pensei Vou dançar para ele, quem sabe? E tomei o vácuo novamente Se eu encontrar ele na próxima parte dele, ele está lascado Squad A contra squad C O surdo jogando com o mal lavado De verdade, eu não quero nem saber quem foi que desperdiçou esse gel aí Eu só não tenho dúvida que foram um dos meninos O round começou e cá estou eu já tomando tiros de bobeira Eu não consigo entender porque é só miram em mim Tem quatro pessoas, gente Deve ser porque meu mel é bom E todas as abelhas vêm em cima de mim, né? Porque não é possível, eu não aguento mais Ganhamos e eu ajudei com basicamente nada Será que agora alguém vai me dar atenção? Fui para cima, logo pedi o meu biscoito de hoje Não estava se mexendo, mas tinha a barbinha que eu gosto Platinada ainda, branca Será que estava por vir mais um vácuo para a escarletona? Acho que sim Não aguento mais Eu rodei tanto, mas eu rodei tanto E ele não me deu nenhuma atenção, esse cara E depois que eu dei a última pirueta Eu pensei, eu tenho que me valorizar Saí dele e fui ver lá o pessoal flertando na minha frente O que será que o GBzinho e o Araxin estavam fazendo com aquela pobre moça? E agora o tchucu no tchaco, tchaco no tchucu Squad A contra squad E Partiu bagaçar Olhem a Grécia parando para comer de novo Ela não cansa de comer, gente Tidamol começou as meninas tudo no chão já Meu Deus, eu tenho que carregar esse time com a Grécia Ganhamos, graças a mim e a Grécia que matamos todo mundo Uma das piores coisas na face da vida é segurar a vela para o amigo Sabe o que é a coisa mais engraçada? Que ele não me deu bola, mas para ela, ele deu Ela não se respeita, tá dançando para ele, fazendo coraçãozinho Não se respeita, não se respeita Tá eu aqui segurando vela Nem o tum-tum concordou com isso O GBzinho também ficou com inveja e foi lá secar o relacionamento deles Olha ele rindo Ô GB, quem sabe na próxima você arranja um duo Fica quietinho aí, sai daí ou seca o olho Mas admito, já estava muito melancoso isso aqui Então eu chego logo para atrapalhar Porque se eu não estou feliz, eu também não gosto da felicidade alheia não Tenho certeza que essa mulher que chegou aí era namorada do cara Pegando ele no flagra, meu Deus Ó sim, estou para assistir Que vergonha, Grécia Sai daí mulher, corre Squad A contra squad C agora Meu Deus 2x2 e eu caio logo com esse embuste Mas ok, vou jogar com ele e vou carregar ele Não se preocupem, tá? Eu acho que ele queria me falar alguma coisa, mas ficou com vergonha Enfim, a minha kill quase veio, mas aí o GB roubou Mas tudo bem, né? Deixa lá Eu vi que ele estava mais necessitado de kill do que eu Porque já tiveram vários rounds e ele não matou ninguém até agora O cara veio que nem com o guru para cima de mim, mas não fui eu que matei de novo Deixa lá, né? Vamos fingir que a gente não liga Peguei o GBzinho tentando flertar com a menina, meu Deus Mas aqui está algo que ninguém imaginava Ela deu um fora nele Esse tchau representou tchau e benção, não quero você Aqui estava reviravolta que ninguém esperava Ela me queria Ela deitou na minha frente Tadinho do GB Aí ele se retou e saiu correndo Porque ficou com vergonha Infelizmente foi um amor não correspondido Porque eu não quero Eu sou uma garota do campo comprometida já O GB foi pegar alguma coisa lá e depois veio pra cá Pertubar, olha isso Que menino invejoso Alguém, por favor, poderia tirar o GB daqui? Porque ele não vale nada E agora, para surpresas de todos Olha quem caiu comigo A igreja apelhona Junto com a escarletona apelhona É venhada com esse bandeirão pod dela E essa comida aqui nunca vence a validade Tá eu aqui tentando dar capa no cara Meu Deus, que vergonha Uma vergonha no crédito Quem passou foi eu e a Grécia Próxima rodada tá eu e minha amiga aqui de novo Já não é novidade pra ninguém Essa mesinha azulzinha com ela A gente deu uma parada aqui no meio da guerra Pra contar umas fofocas também Pra colocar o papo em dia E arquitetar um plano bolado Pra gente ganhar esses caras Infelizmente o plano deu errado Porque a gente focou mais em fofocar Do que fazer o plano e fazer a estratégia Mas na próxima a gente ganha Agora fui eu e o Araxinho Ele tava fazendo uma dança de siricatada Aqui em mim Rodando em mim E eu não entendi nada Só fiquei com minha labirintita tacada Eu me tranquei no gel Chega meu pinguim Veio dar parabéns pra mim Tentei me salvar Mas é aquilo, né? Às vezes nem tudo é da forma que a gente planeja E infelizmente Muito infelizmente Nós perdemos Infelizmente Eu saí com 12 quilos A Grécia fez 10 E os meninos fizeram apenas 1 quilo cada um Meu Deus Que vergonha dos meninos Quem sabe na próxima vez a gente ganha, né? Porque só eu e a Grécia carregando o time Fica complicado Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe E não esqueça de se inscrever no canal E até a próxima Da Scarlet Apelhona